Cena 3 A noite servia-lhes de manto. O escuro seus corpos estava a cobrir. Revelava incrédulo o espanto dos que ali passavam a sorrir. Desejos loucos se retribuíam em afãs frenéticos beijos ousados, cujos corpos temerosos pediam. Era naquele canto saciados. Foi quando chegou o policial e os dois de calças na mão, surpreendidos num ato imoral, foram levados para o camburão. Assim cada um o que quer procura prazer e esperança que perdura nesta vida cheia de loucura. E, no entanto, é preciso viver.